Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist headphone e fone de ouvido sem fio. Gente, esse é um transmissor, eu vou falar o que aconteceu comigo, eu espero que seja útil para alguém. E o que acontece, às vezes eu vejo o YouTube na TV mesmo, na TV, só que às vezes de madrugada. E eu gostaria de usar o fone de ouvido, minha TV não tem, não tem Bluetooth, não tem nem o negócio de P2, não tem, nem por cabo não tem minha TV. Falei com quem entende, a pessoa falou que minha TV não tem RCA, que tem um IN, só IN. Então não tem nem RCA, não dá para fazer nada minha TV. Daí a pessoa me falou, olha, compra um transmissor, né, Bluetooth óptico, sim, óptico, ele tem um cabinho óptico aqui, né. E o que acontece, daí o que eu fiz, eu não entendi, eu não entendi o manual nada, eu falei, eu vou fazer daqui. Ó, coloquei aqui no IN, né, liguei aqui, liguei o cabo óptico na TV, tá. Feito isso, aqui estava, eu não lembro se estava em auxiliar, onde estava, eu mudei aqui para esse, esse SP aqui, tá. Aqui eu não lembro se estava em RX, mudei para TX, ó. Então essas são as configurações que comigo pelo menos está funcionando, ó. Tá vendo essa, essa coisinha aqui, o botãozinho? Em vez de deixar em auxiliar, eu vou, vou para o lado. Esse outro aqui, em vez de deixar em RX, que daí é, recebe, né, ele vai para TX, transmitir, tá. Feito isto, o que aconteceu? E o cabo óptico ligado aqui. Aí apertei três segundos aqui. Um, dois, três, aí apareceu. Começou a piscar umas luzinhas, ok. Aqui, ele muda, né, quando você muda, ele muda, ó. Aí ele muda, se você muda para, para receber, né, aqui, ó. Olha a luzinha, ela vai mudar. Olha lá, piscou aqui, que daí é para você pôr aqui para receber. Sinal, mas daí eu quero transmitir o sinal da TV. Daí pronto, a luzinha aqui. Aí feito isso, é, liguei o fone, né, e o fone, nada de parear. Nada de parear, porque é tudo automático. E nada, nada, bom, gente, 120 segundos depois, eu já tinha até desistido, o fone pariu. Aí, quem disse que saía som? Não saía som no fone, nada. E o fone continuava, o som continuava saindo na TV. Se eu tivesse lido o manual, se tivesse vindo em português, e com letra grande, que eu conseguisse enxergar, mas, então, aí, o que eu fiz foi, tem um lugar na TV, que são as configurações, né, tem TV que aparece até do ladinho as opções, que nem precisa entrar nas configurações, às vezes. Você tem o som, ele estava em alto-falante interno. Aí tem do ladinho, estava escrito, é, alguma coisa óptica. Eu não sei se foi som óptico, eu não lembro o que que era, mas alguma coisa óptica. Tem que estar escrito óptico, né. Então tinha alto-falante interno e tinha do lado um negócio escrito óptico, que eu não lembro o que que era. Aí eu pus no óptico, sumiu o telefone, não, sumiu o som da TV e daí começou a aparecer realmente no fone de ouvido. E eu consegui, pela primeira vez, escutar YouTube pelo fone de ouvido e ver na TV. É, porque não dava. Então, deixando pra desligar ele, eu aperto três segundos ó. Um, dois, três, desligou. Então, funcionou. Pra minha surpresa, funcionou. Tem um mínimo delay assim, mas funcionou bem. Então, o segredo foi esse, porque estava em alto-falante interno na regulagem, né, da TV. E eu coloquei em óptico, era alguma coisa óptica. Na minha TV era logo do ladinho, do ladinho, né. Você passa pro lado direito e era alguma coisa óptica. Eu não lembro se fosse som óptico, eu não lembro o que que era. E daí, aí começou a funcionar. Mas, daí eu falei, vou ligar um segundo fone de ouvido pra ver. Porque ele disse que, né, que vai pra dois fones de ouvido. Bom, foram 120 segundos também. Eu falei, mas isso é muito tempo pra conectar um fone de ouvido. Aí desliguei tudo, né. Falei, vou conectar de novo pra ver se daí a segunda, se já de repente fica na memória, alguma coisa, né. Não, 60 segundos, 90 segundos, algo assim. E o segundo fone, 120 segundos de novo. Eu acho muito, eu acho exagerado. Aí, se eu não me engano, tava piscando a luzinha vermelha aqui, se eu não me engano, porque já era a bateria. Daí eu falei, vou carregar a bateria. E daí, já aproveitei pra medir. Ela tem 300 mAh reais, isso foi legal. Que é o prometido desse modelo, né. E daí, com a bateria carregadinha, ele conectou mais rápido pra minha surpresa. Mas em torno de 20 a 30 segundos também. O que eu acho muito demorado, tá. Então é isso, você tem que esperar. Fique esperando, porque mesmo depois, mesmo depois de dias. Não, não é dias, mas dois minutos. Se o meu demorou dois minutos, pode acontecer de demorar três minutos o seu, de repente. Daí ele conecta. Porque é tudo automático, não tem um botãozinho que você fala, quero conectar aqui. Então, é tudo automático. Ele tem que esperar. E eu achei que ele demora bastante pra conectar mesmo. Isso pode, às vezes a gente acha que não tá funcionando. Eu, pelo menos, né. Achei até que não estava funcionando. Porque demorou demais pra conectar no fono. Pra fazer o pareamento. Então, eu coloco o cabo aqui, no meu caso, né, na TV. Aqui, né, o IN. O cabo ótico. Ligo na TV. Aqui eu deixo em TX, né. Esse daqui em SP, aqui alguma coisa. E ligo três segundos, né. Daí ligo o fone. E espero parear. Eu não sei se eu tivesse já ligado o fone. Deixado o fone ligado primeiro. Daí ligado ele, talvez ia parear mais rápido. Talvez foi isso, né. Daí eu preciso testar. Então, vocês entenderam? De repente, deixar o fone já ligado, antes de ligar ele. Não sei se daria certo. Precisaria testar. Então, mas mesmo assim, achei que demora demais aí. Mesmo, né. E daí funciona. Funcionou. Funcionou bem sim. Mas daí entrou na questão da... Da TV. Depois de feito tudo isso, não saía o som na TV. Por nada. Daí fui nas configurações. Em som. Tá? E daí... Em som, se eu não me engano, estava alto-falantezinho interno. Uma coisa assim. Alto-falante interno. Algo assim. E daí foi pra... Alguma coisa ótica. Deixa eu ver, gente. Pera aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu falo que eu nunca ligo... TV essas coisas. Mas como eu acho que está sem som... Dá pra... Dá pra ver onde... O que que escreveu realmente, né. Pelo menos nessa aqui. Vai mudar de TV pra TV, né. Vamos ver aqui. Então eu vou em som. Cadê? Sem óculos. Sem óculos. Tá difícil. Vamos ver aqui o que que vai escrever. Ah, então ela apareceu em... Alto-falante interno. Da TV. Ok. Aí eu fui pro lado. Saída de áudio... Ótico. É isso, gente. Então saída de áudio... Ótico. E tem um tracinho HDMI também. Mas não funcionou. Deixa eu ver as outras opções aí. É, eu não tentei as outras opções, gente. Eu já fui direto nessa e... E deu certo, tá. Ah, uma que eu tentei... Agora que eu lembrei. Alto-falante interno. Cadê? E mais saída ótica. Sim, funcionou. Ficou saindo o som no... Na TV e também no fone de ouvido. Então funcionou, né. Mas então é isso. É saída de áudio... Ótica. Daí você vai funcionar. Mas espere. Espere uns cinco minutos aí pra ver se pareia. Não pareou? Desliga tudo. Desliga o fone também. Liga o fone de ouvido. De novo, tem fone de ouvido que desliga sozinho depois de cinco minutos. Então tem essas coisas aí, tá. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores pra receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Headphone e fone de ouvido sem fio. É isso aí, amigos. E até mais.